Foi um jogo onde, quando saí, até falei na entrevista, onde todos foram na concentração, que foi o jogo do América Mineiro, todo mundo bem concentrado. Antes do jogo também o professor Felipão falou com a gente que a gente precisaria ganhar esse jogo, por conta dos jogos anteriores em casa, e a concentração foi bem diferente nesse jogo de antes do Brasil de Pelotas. O time todo foi bem, falando de mim, de ter voltado como titular, podendo estar ajudando a equipe, abrindo para cá no início da partida, isso nos dá uma tranquilidade a mais, e logo em seguida teve o lance do pênalti também. Feliz em estar contribuindo nessa vitória, espero que possa dar continuidade nos próximos jogos. Na verdade, o último jogo que eu joguei com ele foi aqui, na Série B, que a gente acabou empatando, num jogo onde a gente teve a maior posse de bola e várias chances também de gol, e acabamos que no final ali, um descuido, tomamos o empate. A gente sabe da qualidade do time deles, e vem daquela, desde a Copa do Brasil, que a gente não... Vencemos lá, mas acabamos não passando, com o gol de Giovani. Eu acho que vai ser um grande jogo, dois jogos fora de casa, que é o CRB e vitória, mas pensar nesse CRB primeiro. Vamos jogar jogo, é um jogo onde a gente pode nos colocar mais ainda na briga, para o nosso objetivo. A gente teve esses dois dias para descansar, para ir lá e fazer uma grande partida e conquistar um grande resultado lá. A gente está com uma forma, pegamos essa identidade, a forma de jogar, principalmente fora de casa. que aí vem mais a concentração, vem mais ainda, melhora, todos já entram mais espilhados no jogo, e principalmente no jogo que vai ser agora, que é onde pode nos colocar mais para frente na tabela. Sabemos que vai ser difícil, diante da equipe do CRB, mas a gente está vindo de grandes resultados e também vamos em busca de manter isso nessas vitórias, que são de dez, oito. Então a gente vai lutar para que possamos manter isso e até o final, fazer uma grande partida e conquistar essa vitória lá.